E aí, molecadinha, tudo beleza? Eu sou o Casinho, sejam bem-vindos ao canal e sejam bem-vindos a mais uma demo que a gente vai estar jogando aqui no canal, beleza? Essa aqui tá disponível no Steam, vou deixar o link aí na descrição pra vocês. O nome do jogo é The Lies We Tell Ourselves, ou As Mentiras Que Contamos Pra Nós Mesmos. Nesse jogo a gente controla o Vincent Arnold, um jovem sem muita ambição, que nunca fez muita coisa útil da vida, né? Ele faz o mínimo de esforço no trabalho da família, ele ainda mora com os pais, tá ligado? Ele não tem despesas, ele não tem ambição, ele não tem nada disso, ele gasta o dinheiro que ele ganha só com ele mesmo e com os amigos e joga a culpa dos problemas dele sempre em outra pessoa, da falta de conquistas na vida dele, em todo mundo, menos nele mesmo, até que um dia uma estranha criatura oferece ele uma escolha, na verdade, né? Ou ele muda a vida dele ou ele pode seguir, seguindo a vida dele sem sentido nenhum até o dia que ele morrer. Vamos ver o que vai rolar aqui, é um jogo de terror em primeira pessoa, é um jogo mais pro lado psicológico, tá ligado? O jogo se passa exatamente no dia do aniversário dele de 27 anos, 11h15 da noite, 1h05 da manhã, 11h15 foi a festa, 1h05 ele tava lá na baladinha marota, duas ele ainda tava curtindo com a molecada, com os amigos dele, blá blá blá, 2h35 aparentemente ele tá voltando pra casa, né? É o que eu chutaria. Não apareceu mais nenhuma hora, né? Então, meu Deus, eu tô tão bebadaço, mano, eu tô bebadaço, só falta ter um minigamezinho pra você acertar a fechadura. Tá muito tarde pra tocar a campainha. Tá nada, mano, você mora aí. O pai vai me matar, aniversário ou não. Talvez eu possa entrar pela porta de trás. Hum, ok, porque eu não estaria trancada a porta de trás. A gente deixa uma chave e essa é um jardim. Ah, ok. Beleza, WSD pra se mexer, a gente vai brutalmente devagar. Ah, não, posso correr. Ele não tá bêbado o suficiente pra correr, nice. Shift acaba com a nossa estamina. Por que jogo de terror bota uma barra de estamina tão bizarra? Todas as pessoas de jogo de terror são brutalmente fora de forma. Só pode, porque com uma barra de estamina dessa, velho, todos vocês são muito fora de forma. Contou pra baixar, era pra cá mesmo, ok. Jorge e eu costumavam nos esconder por aqui quando éramos crianças, beleza. Passou um ratinho aqui. Um ratinho ou um outro animal, sei lá. Tá, a porta aqui tá aberta, vambora. Muito obrigado pela preguiça da Maragand. É pior do que eu imaginava, né? É pior do que você imaginava mesmo. Mas pra onde você quer ir? Só pra eu tentar entender. Você quer entrar por onde? Hum, essa pilha de lixo pode ser útil. Só preciso de mais uma caixa pra pular pela... Você não precisa de mais uma caixa. A não ser que você seja um anão, mano. Se você subir aqui, você com certeza consegue chegar do outro lado. Tá ligado? Você realmente consegue, tá? Tem umas caixas aqui. Você quer alguma delas? Aparentemente não. Você quer uma dessas aqui? Também não. Você quer essa daqui, específico? Eu tô apertando pra ele abaixar e ele não tá abaixando por algum jeito. Que caixa você quer, mano? Ah, você quer essa daqui? Beleza. Vamos colocar ela aqui. Beleza. Agora a gente pode subir. Que a gente já podia subir antes, mas aparentemente ele é muito pequenininho pra conseguir alcançar. Eu acho que na verdade a gente não precisava de caixa nenhuma. Se ele desse um pulinho ali, ele alcançava o topo da... Da cerca. Enfim, em casa. As chaves devem estar na lâmpada esquerda, né? Ou pra esquerda da lâmpada. Sei lá. Essa aqui é a esquerda. Agora eu consigo ver aqui. Mas só tem metade da chave? Tá. Pra impedir que os ladrões achem a chave num local tão óbvio, a gente comprou, arrumou, na verdade, uma chave especial, que é dividida em duas partes e é magnética. A parte de baixo deve estar presa em um dos bancos, numa das pernas do banco, né? A gente consegue agachar aqui. Já achei até já. Ok. Por que você anda assim, velho? Por que você anda tão estranho? A hora que eu não sei se eu vou conseguir pegar. Calma. Aqui, beleza. Pegar. Agora eu posso juntar, não é isso? Beleza. Agora eu tenho a chave aqui. Posso levantar. Foi meio bizarro isso, mas tudo bem. A gente tem que usar a chave aqui. Finalmente estou em casa. Tá bem escuro a sua casa. Eu não sei nem se eu... Ah, não. Eu estou no controle. Beleza. Por que está tão escuro? Será que a luz acabou? Não vai ser a menor ideia. Esperem. Onde diabos eu estou? Também não sei, mano. Você acha que você foi parar no Silent Room 4? Perrum, tá ligado? Ok. Vamos ler aqui. Ah, você acha que apenas chegou aqui, mas de certa maneira você sempre esteve aqui. Entre o conforto que você não mereceu e conhecimento que você nunca quis ter. Protegido e emprisionado por você mesmo numa existência segura, mas sem nenhuma alteração. Mudar o seu destino vai requerir mais. Que apenas reclamar requer que você se empenhe nisso. Dedicação e conhecimento. Que as incertezas e falhas são parte do jogo. Na ausência disso, você apenas pode seguir apodrecendo aqui até a sua morte inevitável. Ok. Ok. Ok, então. Então, a gente está aqui num... Ahn... Aparentemente, esse é o meu quarto, né? Uou. Está vazando um bagulho aqui do teu quarto, irmãozinho. Eu não sei o que é isso. Não vou chegar mais próximo. Ok. A gente vai ter que... Vamos ver. A gente vai ter que desligar isso aqui. Em algum local aqui deve ter uma válvula. Uma válvula ou qualquer coisa do gênero. Mas que diabos... A gente pegou... Eu fiz isso há 10 anos atrás. Ok. Eu não tenho ideia de como você chegou aqui, mas pode ser útil. Pode ser útil. Quem sabe. Calma aí. O que é que é isso aqui? Ahn... Nada de útil. Nada de útil. Tem um espelho, mas eu sou invisível, molecada. Eu não apareço nos locais. Vinho do meu adversário. Tem aqui de bom. Ah. Vamos deixar ligado. Deixa ligado. Esses retratos que eles estão fazendo aqui. Não sei. O quarto é ser, irmãozinho. Se você não sabe, eu é que não vou saber. Minha tola favorita. Tantas memórias. Impossível forçar. Tá. Então eu não vou poder usar isso aqui, né? Pensei em usar, mas aparentemente a gente não pode. Ah. Tem um bagulho aqui. Será que a gente pode usar isso aqui? Não. Não pode usar isso aqui. Tá. Um vaso decorativo. Livros. Que ele ouviu falar. Ele não leu, não. Ele ouviu falar, tá ligado? Tem um bagulho aqui. Calma aí. Ah, não. É um fone. Isso aqui, de repente. Meu machado. Infelizmente, eu não tenho maneiras para chegar e para pegar uma lâmina, né? Tá. Então, mas de qualquer maneira, falou que o cabo era muito escorregadio. De qualquer maneira, não ia servir para fazer um machado. Tá. Beleza. Vamos procurar algum item aqui que a gente possa utilizar. Celular, mas ele não quer pegar o celular. Ah. Por que tem garfo e faca em frente à privada, velho? Eu também não entendi, não. Mas tem garfo e faca em frente à privada. Vai entender. Ah, nada aqui. O que é isso, cara? Que diabo é isso? Tá trancado. Isso aqui não tem nada. Esse aqui tá trancado. Você quer que eu use isso aqui, de repente? Não. Não quer que eu use isso aqui, não. Tem mais um pra cá. Pera aí, deixa eu ver se tem alguma coisa útil aqui. Tem uma fita. Beleza. E mais nada. Beleza. Tá. Vamos ver aqui. Será que eu tenho que combinar esses dois itens? Ah, por enquanto ainda continua sendo só um pedaço de pau mesmo. Um pedaço de metal enrolado em fita adesiva. Já tem mais alguma gaveta aqui? Acho que não, né? Uma TV gigante, mas não tá conectada a nada. Eu acho que não vai servir pra nada. Pelo menos não no momento. Quem sabe mais pra frente. Mas nesse momento não vai servir pra nada. Ok. Vamos ver se a gente encontra... Tem um celular aqui. Eu consigo interagir com ele. Meu celular, mas não parece funcionar. Hum, ok. Pra que te servem esses canos? Eu também não sei. Eu gostaria muito de saber, mas não faço a menor ideia. Esses panos parecem muito sujos. Estão me deixando ansioso. Ah, mas o que você quer que eu faça com eles exatamente? Só me explica aí que eu faço. Parece que tinha alguma coisa pendurada aqui, mas não está mais aqui no momento. Isso não estava aqui antes. Peraí. Desde que você decidiu agir. Muito bem. Vai ser um processo difícil e vão ter consequências. Mas grandes atos geralmente começam de ações insignificantes e pequenas. Mesmo que seja olhar pra dentro de nós mesmos e descobrir quem realmente somos. Ok, então. Peraí, deixa eu deixar isso no chão. Tá, você quer que eu olhe no espelho? Alguma coisa assim? Tem alguma coisa errada com reflexos realmente? Ou talvez não? Tem um quadro aqui. Meu, eu acho, quando eu era criança. Do personagem, no caso. Esse retrato. Minha mãe o pintou quando eu era uma criança. Ela estava bem feliz na época. Pelo menos por um tempo. Não mudou muito desde então. Ela ainda me chama quando é hora de comer. Graficamente é um jogo bem bonito, né, velho? Graficamente é um jogo muito bonito. Tá, vamos ver o que mais que mudou aqui. Se aparecer alguma coisa nova. Por que de ser o seu espelho? Tá tão sujo. Limpa isso aqui, velho. Mas fora isso, não parece ter aparecido nada novo, não. Continua ali. Ah não, tem mais um papel aqui agora. As escolhas que você faz ou deixa outros fazer por você. O que você sente ou finge, finge, finge sentir. O que você vê ou não quer ver. No passado, você acredita, o que você acredita estar tão atrás de você. Mas na verdade, ele faz mais parte de você agora do que nunca. Agora que você não pode mais tocá-lo. Tudo contribui para fazer quem você é ou quem você poderia ter sido. Tudo tem um preço. Até mesmo uma segunda chance. Não desperdice. Ah, ok. Não, calma aí, calma aí. Não, calma aí, calma aí rapidinho. Aqui, beleza. Vamos pegar a chave. Uma chave dourada. Tá, uma chave dourada. Ah, uma chave dourada. Imagina. Eu tô meio na dúvida se mudou alguma coisa aqui. Tá, eu vou deixar isso quieto por enquanto. Aqui tava trancado, né? Então, vamos lá. Abriu aqui. Vamos abrir o inventário. Chave dourada. Que não é pra ser util... Não, não. É pra se utilizar aqui. Uma válvula. Beleza. Agora a gente pode usar ela. Deixa eu levantar aqui rapidinho. A gente pode usar ela aqui. Beleza. Calma aí. Clicou. Beleza. Agora foi. Ah, tem que segurar o botão. Tava só apertando. Tem que segurar aqui. Beleza. Beleza. O rádio aqui aconteceu. O que você está fazendo aqui, filho? Eu estou fazendo um axo. Mas essa chave é muito lento. Você pode me ajudar? Oh, agora você quer um axo. Você sempre usa minhas ferramentas para se mexer com seus pequenos projetos. Quantos de vocês começaram até agora? Eu não sei. Não, senhor. E quantos de vocês acabaram? Uh, três. Talvez você deve pensar sobre coisas mais importantes do que toda essa maldita. Vá se despegar suas mãos. O dinheirinho está pronto. Mas o pai... Agora. Hum, acho que eu já sei. Acho que deve ser cinquenta e o três. Vamos ver. Vai até onde isso daqui? O número máximo é cento e dezenove. Então, ou é cinquenta ou é três. Das duas, uma. Cinquenta. Três. Beleza. A gente consegue a lâmina. Com isso a gente junta vocês dois. A gente consegue um axado. Acho que com isso a gente vai... O que aconteceu aqui, mano? Não é possível. Tinha uma passagem aqui. Na verdade tinha um papel ali, mas tudo bem. Tá. Agora a gente vai abrir isso daqui, não é isso? Beleza. Vamos abrir esse... Ó. Que machado valegabundo que você fez, né? Uou. Que diabos é isso, velho? Tem uma minhoca gigante dentro do armário. Que diabos é isso? Parece que ele não pôde me ver. Que cheiro horrível, mano. Beleza. Ok. Agora não tem mais uma passagem de volta. Ok. A gente só pode seguir pra frente. Pra cá tem um monte de cano. Tudo fechado. Então, nossa última opção... Nossa última, nossa única opção é entrar por esse duto aqui. Eu só não entendo porque ele anda com essas mãos assim... Penduradas na frente, tá ligado? Anda normal, irmãozinho. Não posso parar de pensar naquele machado estúpido. O dia que meu pai... Alguma... Aquele dia que meu pai alguma coisa mudou. Não foi apenas o dia que eu parei de me esqueirar na... Na sala de ferramentas. Foi o dia que eu desisti de alguma coisa. Eu nunca pensei sobre isso. Mas aquela parte de mim morreu naquele dia. Ok. Tá. Um monte de cano novamente. Opa. Esquerda ou direita, mano? Brownie. Vamos pra direita. Hum, ok. Aqui parece ter um... Aqui parece não ter saída, na verdade. Se pelo menos eu tivesse alguma coisa para... Prender aqui nesse gancho, né? Eu poderia descer. Beleza. Opa. Ok. O bicho veio pra cá, velho. Mas eu acho que a gente também precisa vir pra cá. Esse lugar parece que vai cair a qualquer momento. Ele deu uma virada pra esquerda. Não sei se vocês viram, mas... Não tem caminho pra esquerda aqui não, velho. Tá. Chegamos numa outra sala. Tem uma luz aqui no chão. O que tem de bom pra cá? Aquela coisa deve ter vindo por aqui. Beleza, então. O que é isso aqui? Ah, uma corrente. Ok. Uma corrente enferrujada. Beleza. Você quer que eu bote a corrente enferrujada no gancho? É isso? Acho que é uma péssima ideia. Porque se é uma corrente velha enferrujada, as chances dela arrebentar são bem grandes. Uou. Ok. Eu vou sair correndo, molecada. Você já cansou? Vambora, irmãozinho. O bicho tá atrás da gente. Eu acho. Corrente enferrujada. Corrente enferrujada. Às vezes ele demora pra usar o item, velho. A gente tem que ficar clicando duas, três vezes pra ele fazer alguma coisa. Com sorte vai segurar. Tomara que segure mesmo, né? Eu não lembro dela ser tão grande assim, não. Que diabos eu tô fazendo? Também não faço a menor ideia, velho. Mas a única maneira de sair é que aquela coisa ainda está por aqui. Eu acho que esse corredor não tava cheio de corrente assim, não. Beleza. Vamos lá, vamos nós. Três, dois. No três, na verdade. Um, dois. E você enrolou demais. Você devia ter pulado de uma vez só. Beleza. Hello, Popsi. Muito obrigado por jogar esse demo de The Lives with a Yourself. Espero que você tenha curtido. E se chamou a sua atenção, por favor, considere deixar na wishlist da Steam que realmente ajuda. Eu achei o jogo bem interessante. Graficamente é um jogo muito bonito mesmo. Entendeu? Achei os quebra-cabeças interessantes. Gostei do jogo no sentido geral. Como sempre, algumas decisões não fazem nenhum sentido, mas tá tudo bem. Tá tranquilo. Isso faz parte dos jogos. Não dá pra esperar muita coisa nesse sentido, não. Tá ligado? Realmente não fez nenhum sentido pra mim pegar uma... 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 Corrente velha e usar. Porque ela poderia até arrebentar de qualquer jeito. Mas no geral é um jogo bem bacaninha. Achei bem interessante a temática. De você estar enfrentando meio que os seus demônios interiores. Pra você chegar a algum lugar na vida. Parar de depender dos outros. De chegar a algum lugar. Realmente achei bem interessante. Com certeza eu vou deixar na minha wishlist da Steam. Vou querer ver mais sobre como esse jogo vai se desenvolver. Como vai ser a versão final desse jogo. Realmente é um jogo que chamou a minha atenção. Tem alguns demos que eu jogo aqui que eu nem olho a versão final. Mas esse aqui parece que eu vou ficar de olho mesmo. Beleza? Vamos ver como é que isso vai evoluir. Espero que vocês também tenham curtido. Se você curtiu, deixe seu like. Se você não curtiu, deixe seu dislike. Os comentários estão aí. Vamos trocar uma ideia. Fala pra mim o que você gostou. O que você não gostou. O que você gostaria de estar vendo aqui no canal. Inscreva-se caso você ainda não seja inscrito. Ative o sininho pra ficar ligado em tudo que rola por aqui. Um grande abraço a todos. E eu vejo vocês em um próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho